Transtorno alimentar, existe uma carência absurda, porque compulsão alimentar, por exemplo, as pessoas não conhecem transtorno alimentar. Só especialista em transtorno alimentar conhece compulsão alimentar e como tratar. Compulsão alimentar é tratada como falta de força de vontade, é tratada como vício. É, preguiça, vício, não se esforçou direito e tal. E se eu te falar que compulsão alimentar está mais próxima do toque do que qualquer outra coisa? Caraca, isso é forte. Porque ter o toque eu sei que é uma doença terrível. Mas é. Eu não estou falando que é como se fosse. É. É. É uma obsessão compulsiva. A pessoa fica pensando em comer do tempo todo e quando ela come, o compulsivo é diferente, não é aquela que a gente estava falando, não é a pessoa que vai lá, não aguenta o doce, vai e come. A sensação de descontrole é muito maior. É como se ela sentasse no banco de passageiro da vida dela e ela se visse comendo. A quantidade de comida que se come, não é de uma churrascaria comer bastante e falar, opa, estou cheio. Estou cheio. Não. A pessoa para por sofrimento. Caraca. Por sofrimento. Ela come, a característica que está no DSM-5, ela come uma quantidade de comida muito maior do que qualquer outra pessoa na mesma situação e no mesmo tempo. Então, vamos dizer assim. Ou seja, você come muito, eu come rápido. Come muito, muito rápido e esse muito é muito, não é hiperfagia. Vamos lá, vamos pegar um parâmetro. Pizza. Tem oito pedaços. Uma pessoa que come pouco, uma fatia. Uma anoréxica, um oitavo de pizza, de uma fatia. Só um pedacinho da fatia. Uma fatia. Uma pessoa que come normal, duas fatias. Uma pessoa que come muito, três fatias. Uma hiperfagia, cinco fatias. Não estou dizendo que é essa a realidade, estou dando só parâmetro de número. Certo. Um compulsivo comeria duas pizzas. E aí ele vai ficando cheio, ele vai atrás, vai atrás. E ele não tem fome, não tem fome, não tem escolha, não tem prazer. Por isso que não é vício. Caraca, é comer pelo comer. Então, como é que é isso? Geralmente, sabe o que acontece? É muito comum pessoas que fizeram jejum intermitente, dietas super restritivas, ser o gatilho pra começar a compulsão. Transtorno alimentar sempre é multifatorial. São vários fatores que fazem a pessoa ter um transtorno alimentar. Mas, às vezes, uma dieta restritiva, como um jejum intermitente, é o gatilho pra fazer a pessoa. Pra uma coisa maior. É como se fosse uma, imagina, você vai tendo aquele estado de escassez, é como se fosse uma represa, uma represa, uma represa, uma represa, e a compulsão vai na hora que ela estoura. E aí ela come quantidades. Pra se caracterizar, pra ter que tenha essa doença, ela precisa passar por isso pelo menos uma vez por semana nos últimos três meses. Compulsivo, não necessariamente ele é obeso. Porque imagina, comer loucamente. Sim, sim, eu já vi pessoas que comem muito e assim, aí tem os exercitos e tudo, e não estão com... Assim, se fosse qualquer outra pessoa, ia estar com um peso muito maior. Geralmente, geralmente não. Praticamente todas as crises de compulsão, elas não são públicas, ninguém vê. Às vezes a pessoa da casa vê, mas é muito difícil. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa, por exemplo, eu já conversei com pessoas que já teve questão com obesidade, que na hora que ia num evento com amigos, pedia um pouquinho... Na hora que era uma festinha, não, vou lá só pegar um cachorro quente pequenininho e tal. Chegava em casa, arrebentava a geladeira. Ele se segurava socialmente, chegava em casa, assaltava a geladeira pra terminar de comer. Entendeu? E é muito comum o compulsivo, ele não querer ir pra eventos, porque ele tem medo. Porque, como eu disse, o descontrole é tanto. É absurdo. A gente vê cenas assim, é comum em filme, ver uma pessoa tendo uma crise de comer. Sempre tem bolo de chocolate com cobertura, né? É o clássico. A crise de compulsão é mais próxima disso. Ela come, ela não tem escolha, então ela pode começar com alguma coisa que escolha. Mas aí ela pode chegar a comer comida congelada, comida do lixo, ela esvazia e dispensa. É comum o compulsivo ter problema financeiro, de tanto de comida que come. Não é regra que todo compulsivo seja obeso. E também não é regra que todo super obeso, que nem do Biggest Loser lá, seja compulsivo. Pra eu ter uma ideia, esses super obesos, só 30% deles são compulsivos. Pra gente desmistificar que obesidade é consequência da compulsão. Não, você só é obeso porque você é compulsivo. Não, tem muitos fatores. Muitos. E lá aí, na tua clínica, você identifica, ajuda a ver. Sim. Você, TDAH, já teve medo de ser demitido? Muitos de nós têm muita dificuldade em se adaptar ao mercado de trabalho. Parece que a nossa maior preocupação é não ser demitido e não em crescer na carreira. Eu te entendo porque eu já passei por isso. E hoje sou uma pessoa com TDAH, bem-sucedida, que conseguiu reunir ferramentas que me ajudam no dia a dia pra que tudo isso acontecesse. Eu vou te mostrar essas ferramentas no primeiro link da descrição. O que que eu faço? Eu acho que até um serviço social. A minha primeira consulta é gratuita. Legal. E dura mais ou menos uma hora, uma hora e meia, em que eu vou ouvir a pessoa e aí eu dou um pré-diagnóstico, uma hipótese de diagnóstico, pra ser sincero, porque como é comportamental, em uma hora a gente não sabe tudo. É, dá pra ter só um retrato ali. E aí eu vou desmistificar essas questões sobre comida, vou dar orientações, de caminhos a seguir. E aí eu falo, né, olha, você pode até fazer um tratamento comigo ou sem amigo, mas agora você sabe qual o caminho que você tem que seguir. Então eu vejo que... Dá uma luz na pessoa. É, eu vejo que há tanta desinformação e tanto nutricionismo, né, que as pessoas têm pouca informação sobre isso, então eu vejo assim, eu tenho que dar essa consulta gratuita. Tem muita gente que me procura pra ter essa consulta, que fica sabendo que é gratuita, que vive de Bolsa Família, que tem compulsão, que tem bulimia, né, e anorexia, que querem saber o que fazer, porque vai indo, sabe, vai pra psiquiatra, eles dão medicamentos emagrecedores, moderadores de fome, e isso é terrível. Vai pra nutricionista, que vai dar dieta, vai pra tudo, vai pra psicólogos, psicoterapeutas, que não são especialistas, vão tratar como vício, vão tratar como força de vontade, vão tratar tudo, menos o transtorno alimentar. E aí, assim, é o que eu falo, tem que ser, infelizmente, tem que ser especialista. É sério isso, né? Eu concordo com o que você tá falando. Por exemplo, a quantidade de mulheres, e aí, bulimia, anorexia, quase 100% mulher, que chega achando que tem bulimia, porque come e vomita, na verdade, não é bulimia, comer e vomitar não é bulimia. Olha só, já é uma coisa, né? Não é uma coisa que eu não sabia. O que é bulimia? É um evento de compulsão, uma crise de compulsão, aquela coisa maluca, de muita comida, certo? Maluca, perdão. Maluca não no sentido que a pessoa é maluca. Não patológica, mas aí é uma coisa absurda. Essa quantidade é absurda, nesse sentido, né? Corrigindo aqui os termos pra ficar bonitinho. Sim. Ela come uma quantidade absurda de comida, e aí ela faz uma compensação. Essa compensação pode ser relaxante, chás, shakes, excesso de exercício, ou purgação, vômito. Entendi. Isso é bulimia. Quando a pessoa come e vomita, se ela tem MC abaixo de 17, ela tá bem típica, resumindão aqui, bem típica pra anorexia nervosa purgativa, que é um subtipo, né? A anorexia, a pessoa também tem aquele entendimento, é uma pessoa que tá magra e se vê gorda no espelho. Isso é desmorfia corporal. É um outro transtorno que nem é alimentar. Sim. É uma comorbidade comum, mas anorexia é medo de caloria, medo de obesidade, medo de ganhar peso, além do normal, que pode ser purgativa. E níveis absurdos de restrição. Pra você ter uma ideia, a obsessão é tão grande, que eu já tive uma cliente que ela se pesava 700 vezes por dia, né? Um dia todo se pesando. Um tempo todo. Ah, assim, ah, andei do elevador pra cá. Será que eu perdi caloria? Vai lá e se pesava. Aí teve uma vez que ela bebeu água. Isso é loucura, é. Tem uma vez que ela bebeu água, se pesou e ela viu que aumentou alguns gramas. Ela parou de beber água. Porque ela tinha que perder, doa quem doer, aconteça o que aconteça. É, loucura, né? É mais também o medo de ganhar. Agora, por exemplo, olha só, eu tô atendendo uma anorexica obesa. Ela tem todos os comportamentos de uma anorexica. Todos os medos. 95% da mente dela, durante o dia, é focada em comida. Ela não tem prazer nenhum em comer. Ela tem pavor de comer. E mais está obesa. Mais está obesa. Cara. Só que o que acontece? Ela é anorexica, nervosa, atípica. Porque ela faltou um item que é ter o IMC abaixo de 17. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família. Além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição. Clube TDAH em Ação no link da descrição.